Libertadores América está prestes a começar! Terceira vez que o Corinthians vai em busca do Caneco aqui na nossa Master League E eu sinto que hoje, mano, hoje é o dia dessa parada acontecer A gente vai conquistar, vai dar o passo inicial e o time vai esquecer a eliminação pelo Criciúma E agora, véi, tem que entrosar a estreia de Pedro e o Alan também jogando muito nesse meio campo É o que a gente espera Ó, se liga como tá o esquema, mano Pedroca hoje seta pra cima, tá doidinho pra estrear Yuri Alberto também vai pro jogo mesmo, seta um pouco pra baixo E temos o Alan Souza, ex-galo A gente tá com muita expectativa no futebol dele Já tem 82 em overall, resistência 88 É difícil de cansar e ele tem o talento de defesa 90 A gente precisa de ter um meio campista pra ajudar a dupla de zaga Porque ultimamente a gente tá levando um sacode atrás do outro É muito gol que o time toma Se liga como tá aí, ó A gente tá no grupo 5 com o Penharol, o adversário dessa estreia Temos o Serro Portenho e também o Ginásia La Plata da Argentina Flamengo aí brasileiro no grupo 6 No grupo 7 não tem Brazuca Grupo 8 bota fogo, olha só O SAF tá funcionando por lá Grupo 1 Atlético Paranaense No 2 o Internacional Nacional tá no 3 Galo Mineiro no 4 No 5 é a gente Então só o grupo 7 que não tem nenhum brasileiro E era pra ter muito mais, né? Na fase de pré-libertadores, São Paulo eliminado nos gols feitos fora E o Fluminense tomou 3x0 do Everton Delvina Delmar Projeto Neymar ou Messi no futuro segue firme, cara A gente tem 300 milhões, temos que juntar muito mais pra conseguir um dos dois E o salário a gente tá de boa Já até regularizamos aí a nossa situação financeira do orçamento Pra vir mais dinheiro pra transferência do que pra salário E novamente pra quem sempre pergunta, cara Estamos aí na terceira, mano Indo daqui a pouco pra quarta temporada É mais do que real acontecer uma transferência do Messi ou do Neymar Imagina o Messi hoje em dia com 35 daqui a 3 anos 38, mano Se o Cristiano tá indo lá pra Arábia Porque o Messi não pode vir pra América do Sul Seguimos várias ofertas aí, João Vitor, Fagner, o Romero Mas a gente não vai vender ninguém Balbuena também tá doidinho pra sair O overall dele tá caindo Mas seguimos firmes e fortes Agora temos uma oferta pelo Andréas E cara, eu prefiro vender ele do que o Michael, né? Michael joga mais atualmente Vamos tentar renegociar o valor Ele vale 34, o Andréas Vamos pedir 32 Quem sabe a gente venda Estreia na Neoquímica A gente foi eliminado da Copa do Brasil jogando aqui Mas vencemos, né? Vencemos essa partida E vamos lá Agora é sangue nos olhos Ver se o Pedro, mano, faça uma excelente estreia É uma das nossas maiores, né? A nossa maior aposta aí Nesse início de temporada Autorizou, hein? Começou a Libertadores pro Corinthians Sangue nos olhos Vamos lá, time Já começar atacando logo de cara Deixa a seta aí pra frente Vamos ver como vai funcionar o nosso sistema Aí tem o Adson Já botou no facão pro Fagner Cruzamento no Pedro Era a primeira Pedro tá com a 9-9 Thiago Silva tá com a 15 A janela fechou Não deu tempo de mudar, né? Mas assim que abrir A gente dá a número 3 pra ele Ou outra Deixa aí nos comentários Qual é que vocês querem Bora acabar essa por cima No Yuri Dominou Cabe até o chute Esperou o Pedro Posição legal Aí o Roger Guedes Tem o Arana No facão também Bola na área Pro Pedro Pedro A primeira finalização Do nosso novo centroavante Guilherme Arana tá com ela Corinthians por enquanto Só joga a última Olha o Roger Guedes Já apareceu o Alain Elemento surpresa ali Botou na frente pro Yuri Posição legal Rolando o Pedro Vai Pedro Vai Pedro Caramba, mano A bola ficou esperando O nosso chute E aqui já tem o Adson dominando Vamos ver o que tem ali no meio Tem o Reynoso O chute muito forte De fora da área Soltou a bomba Um pouquinho alta Quando eu falo que o jogo Tá roubando Vocês acham que não Mas olha só Ele deu falta do João Vitor Nesse lance, mano Aí me diz onde ele fez a falta, cara Embola perigosa aí Pro time uruguaio Na área Arana Alain Souza Vamos sair tranquilo Aí o Reynoso Já esticou Olha o Pedro pedindo por cima Bolão do Yuri Alberto Vai Pedro Vai Pedro Vai Pedro Vai Pedro Vai Pedro Vai Pedro 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 É gol Vamos Corinthians Vamos Corinthians Pedro 1x0 O primeiro de muitos Eu espero E de uma dupla Agora sim, né Uma dupla jovem Yuri Alberto e Pedro Dois centroavantes Promissores Do futebol brasileiro Jogando em alto nível No Corinthians Normalmente a gente fazia Uma dupla de um veterano E o mais novo, né Era o Yuri e o Cano Depois de Yuri Alberto E também o Cristiano Agora está o Pedro Ganhou na força física E tocamos ali de leve Na saída do goleiro Vamos lá, Thiago Silva Tirou essa bola Já tocou com o Pedro Ele domina Pode ter contra-ataque Foi atropelado Divisão vai dar sequência E termina aí o primeiro tempo Cara, a gente está jogando Muito bem nessa estreia O negócio é manter o foco Ver se o time Não oscila bastante Como a gente está oscilando Sempre aí nos jogos Fagner já pega Essa jamanda É o Corinthians Querendo mostrar Aquele futebol Do início Da última temporada Yuri Alberto carrega Chamou o Adson Vamos tranquilo Devolve Na tabelinha Aí sim, pai Aí sim Vem na boa Adson Protege Marcação em cima Volta com o Fagner Pode caprichar no cruzamento Trouxe ela Rolou para o Adson A gente não tem pressa, mano Esperando o melhor posicionamento Cava essa Alain Alain manda para o meio Bola bicada em cima do Reynoso Guilherme Arana Já toca aí com o Reynoso Alain está pedindo Alain Souza Limpa essa Distribui É na moral com o Adson Dá para ir para cima Dá sim, mano Dá sim Se der mole A gente cata Vai, vai Espera a passagem Tocou para o Fagner Posição legal Olhou Caprichou No Yuri Alberto Socorro Ela sobrou para o Reynoso O Bic em cima da defesa Olha o Roger Guedes Defesa do Penharol Afasta provisório Porque ela já Ah, o Alain tocou No contrapé do Reynoso Bola lançada No perigo Vem chegando o Penharol Guilherme Arana Oi Caiu Levantou Voltou Para o Penharol Chute no meio Cara Eles perderam a melhor E a única chance deles No jogo inteiro E olha só que maneiro Estreia do Pedro Ele decide com um excelente lançamento Do Yuri Alberto 1x0 Mano Vencer é o que importa nesse momento Não adianta vencer por muito 1x0 já é goleada para a gente Se liga só O Reynos diminuiu a oferta Que a gente pediu pelo André Estão pedindo aí Pagando só 28 Vamos tentar então Ao menos 30 30, 298 Seria ótimo Com exceção do João Vitor Seta para baixo O restante está todo mundo 100% E é mais um jogo da Liberta Contra o Serro Portenho Primeiro jogo fora Em segunda rodada Da Libertadores Só o João Vitor aí no banco Vamos para cima Sago Silva Olha a qualidade do Thiago Silva Para tirar essa bola E sair jogando Vem o Thiago Veteranaço Thiago Silva Colou ela no Pedro Já distribui Já passou Já pediu Yuri ficou agarrado Na marcação Guilherme Arana Bauer Aí bola com o Reynoso Vai escapando da falta Distribuindo O Adson já viu o Fagner Passando Vamos Fagner Chegou na linha de fundo Cruzou para o Yuri Bola volta no Adson Aí domina Tenta achar espaço Solta a bomba Com desvio Morreu lá dentro É gol do Corinthians 21 minutos Aí parece que a sorte está virando para o nosso lado Se fosse um tempinho atrás Esse chute ia para longe Mas contou com desvio no zagueiro E morreu lá dentro Bola sobrando para o Guilherme Arana Pode chutar Bateu para o gol Ele está dando o que Impedimento Bateu no Alain essa bola Só vamos aí no segundo tempo Bola do Adson Vamos lá Vamos lá Corinthians Já tem o Fagner trabalhando Puxar ela para a ponta Ui Deixou no chão Levou vantagem no lance Reynoso Puxou para bater Moleque A ideia era boa demais Bola na frente Bozella em cima do Bauerman Bora cara Chega aí Fagner Dá espaço não Dá espaço não Já toma essa E vamos partir para o contra-ataque Bola para o Adson Aí tem velocidade demais Cara tem que disparar O Pedro passa O Yuri está chegando Bola é no Pedro Ai não Chegou Reynoso Olhou para a entrada da área Alain Alain para o Adson O Yuri está pedindo Dominou Capricho e Yuri Solta a bomba Ela volta tranquila Aí para a gente Com o Fagner E a mão para cima Tenta limpar essa Deu o toque para o Reynoso Preparou Bicou Tem falta Juizão tem toda a lei Da vantagem Guilherme Arana Para o Yuri Roger Guedes aliás Aí Thiago Silva Reynoso Agora sim Yuri Alberto O Pedro está pedindo Dominou Já distribuiu Qualidade no passe Ele também tem E olha o Roger Guedes Está ensandecido Indo para cima da marcação Girou Tocou para o Arana Posição mais do que legal Ele traz Olha para o meio da área Tem opção Bicou ela no Reynoso Outra falta Vai Dá vantagem Vai Vai Que defesa Volta ainda com o Arana Corinthians jogando bem A gente procurando os espaços Tocou ela para o Reynoso Está preso na marcação Voltou para o Alain Bateu direto Sensacional O goleiro do Serro Portenho Estamos entrosando a galera Por isso a gente não está fazendo muita alteração Mas agora tem que fazer Vamos descansar um pouco O Pedroca E vamos de Germancano Cadê Cara Cano ou Pedro Eu acho que eu vou Pedro Raul não Vamos de Germancano mesmo E tirar o Fagner ali Para o Rodinei E o Piton Para o Arana Descansar os laterais Já tem o Romero Tocando no Yuri E a tabela Já flui Os dois se entendem Bem em campo Devolução Para o Paraguai O linha de fundo Olhou Caprichou Germancano Furou A testada Voltou no Yuri Na trave Caraca Segundo gol Mais do que Maduro Eles estão louquinhos Para tomar mais um Yuri Alberto Está passando ali O Romero Não toca Vamos voltar lá Para o Rodinei Rodinei Na entrada da área Para o Mauro Júnior Tem ali o Roger Guedes Tem passagem Tem É o Yuri Fazendo o corta-luz Juizão Não vai dar Cobrança de escanteio Fim de papo Mano Olha só Quem foi melhor em campo Thiago Silva Ele simplesmente Desarmou tudo Um gol contra Do Serro E a gente vence Mais uma Sem tomar gol Dois jogos já Resposta do Andréas Os caras Seguem nos 28 Então para a gente Não perder a venda Bora aceitar a proposta Andréas Está vendido para o Reines Vai embora Assim que abrir a janela E olha só O restante A gente não aceita De ninguém Cássio Está ficando veterano E o Bento Está pedindo vaga Inclusive tem um ponto De overall a mais Mas a gente segue Com o Cássio Até ver onde ele vai Ele está sendo muito criticado Nos últimos jogos Mas nesses dois últimos A gente não tomou gol E para encarar o ginásio Na terceira rodada Yuri vai para o banco É hora de testar o Pedro Com o veterano Cano Já que o Yuri Está seta para baixo Só vem mano Será que a gente consegue As três primeiras vitórias Na Libertadores E nos credenciamos Como um dos favoritos Ao Caneco Dessa vez É o que a gente espera O time está engrenando Com o Alain Ali no meio campo Aí já tem Reynoso Para o Germancano O Pedro pediu Dominou Já olhou Bateu no canto Ele é o cara Pedroca Dois jogos ali Decidindo na liberta Um gol na estreia Um gol agora No terceiro jogo O Pedro Ele tem futuro Ou não tem Vai nessa tabela Com o Yuri Alberto Dessa vez foi com o Cano Os caras também se entendem Jogaram juntos Se não me engano Não, não jogaram Aliás o Cano Estava no Vasco Quando o Pedro Passou pelo Fluminense Eu acho que nem nada O Pedro Estava no Fluminense O Cano Ainda nem estava No futebol brasileiro Aí Reynoso Vamos lá Pedro tem o domínio dela Uh Pegaram ele Pegaram Vamos bater rápido Segue vantagem aí Reynoso Segurou Tocou Distribuiu Muito bem Com o Roger Guedes Dá para trazer Para o meio Dá sim Rolou no Alain Do Alain para o Reynoso Bica no gol Reynoso Bota o goleiro Guilherme Arana Roger Guedes Já vamos tocar para o Reynoso Domina e chama Vamos Pedro Vamos Germancano Pedro de novo Fintou Bateu Forte demais Que chutaço Falta Batida direta Na trave Impressionante O Ginásia Quase empatando Nessa cobrançaça De falta E a gente saiu errado Ainda com o Fagner Para variar Deu uma bola de graça Ali para eles João Vitor Alain Bora Alain Tapa no Reynoso Vai Briga Distribui Isso Segue bola para a gente Valeu ali a força física dele Para brigar por essa posse O Cano já distribuía no Adson Vamos para dentro Adson Vamos para dentro Chegou Rolou para o Cano Calcanhar Que isso Que isso Cano Bola na trave Molecada Reynoso Passe para o Cano Protegeu Mandou para o Adson Só vem Adson Só vem Adson Vai para cima Uh Teve que deitar o Adson Para seguir no lance Moleque está voando em campo Que fase do Adson Aí rapaziada Dá até para bater direto Com o Reynoso Vamos tentar Vamos mandar Fraco Cara Dava para ter chutado mais forte Bola na área Chaves Não é possível Não é possível Cara Bola pingou Sobrando para eles Olha só Que azar nesse lance Veio aí o cruzamento O Ginásio empata Empata o jogo Bola dividida Com o Thiago Silva O João Vitor não marcou 79 minutos Ainda tem jogo Para virar Vamos botar o nosso ataque Fluminante agora Mauro Júnior Acerta para cima Renato Augusto Eu vou tirar o Alain Renato tem melhor saída de bola O melhor passe Vamos colocar o Rodinei Também pelo cansaço ali Vamos sacar o Adson Também pela mesma situação Vai Romero E Roger Guedes Cara Eu não vou tirar Vamos tirar o Cano E colocar ali o Pedro Raul Cinco alterações Opa Que a gente pega mais essa Opa Que tem mais essa Opa Que tem passagem ali É do Romero Na cara do gol Romero perdeu Rebote Perdeu também Zagueiro tirou E eles mandam para fora Estava tudo lindo Eram três vitórias Na Libertadores Mas a gente deixou escapar essa E tivemos a chance De segundo gol Com o Romero Mas acontece Acontece Mesmo assim A gente segue Invicto Na Libertadores E com sete pontos Estamos na liderança Penharol também está Muito encaminhado E com duas vitórias Seis pontos E mano O Serro está em situação ruim Faltam três jogos Vocês sabem A gente está muito bem encaminhado Mas não pode dar sopa para o azar Numa bobeira dessa A gente já pode ir para o ralo E falando em ralo A gente não vai deixar escapar Esse brasileiro desse ano Vai começar a estreia Contra o Galo Mineiro E a gente já vai para cima Isso no próximo episódio Tamo junto E até lá